Música Bom dia meus amigos, sejam bem vindos Ao canal Terra Plana Evidências Pra quem não me conhece, eu sou o Alê Se você ainda não for inscrito, inscreva-se Seja bem vindo também E assim galera, antes de começar o vídeo Eu quero que você imagine Daí de onde você está agora Um ponto Que esteja 170 quilômetros afastado De você 170 quilômetros Provavelmente vai dar aí Em uma outra cidade Um município próximo Certo? Vai dar o que aí, umas 3, 4 horas de carro Mais ou menos Indo bem, na boa Então imagine aí Da sua casa, da onde você está agora Um lugar que esteja 170 quilômetros de distância Tente mensurar Essa distância aí Pensando assim, uma cidade Longe desse jeito Certo galera? Então beleza Será que seria possível Registrar um lugar Tão longe assim? Tão longe assim Em uma imagem Por exemplo, uma foto Olha, se a Terra fosse um globo Não teria como Não teria como Né? Porque Olha só isso aqui Galera Olha só isso aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui A tabela de curvatura Né? Vamos colocar aqui 150 Vamos colocar em 150 quilômetros Já teria de curvatura 1 quilômetro 765 metros Né? 200 quilômetros Já passar para 3 mil metros De curvatura 170 quilômetros Podemos colocar tranquilamente aí 2 mil metros de curvatura Né? 2 quilômetros de curvatura Certo? Então Seria impossível você Avistar um lugar A 170 quilômetros De distância Porque Teria 2 quilômetros De curvatura Entre você E esse ponto A 170 quilômetros De distância Certo? Então teria Uma elevação Entre os dois pontos Entre você E esse ponto Teria uma elevação Entre vocês De 2 quilômetros De altura Imagine uma montanha Ou um corpo de água Né? Se elevando Entre vocês Certo galera? Então fica provado aí Né? Que é impossível Avistar algo Tão longe assim Por causa Da curvatura Do modelo ficcional Do globo Pois é Né? E agora Será que a gente consegue Uma foto tão longe assim? Pois é galera Olha aqui Que coisa mais linda Né? Foi assim que amanheceu Barcelona Com Mallorca Ao fundo Olha só Isso aqui Né? Então Vamos dar uma olhada Aqui na matéria Eu já mostro toda ela Pra você Basicamente Essa foto Mas deixa eu colocar aqui No tradutor Aqui Peraí 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 Tradutor Foi assim que Barcelona Amanheceu Com Mallorca Ao fundo Nesta segunda-feira Dia 3 de fevereiro Barcelona amanheceu Com uma imagem Para enquadrar Né? Colocar num quadro Porque é linda mesmo Né? A cidade Desta vista Panorâmica Tinha um horizonte peculiar Visto que Mallorca Podia ser vista Ao fundo Um panorama Inusitado Como se pode ver Na foto Tirada por Afonso Puertas A luz projetada A luz projetava Cores diferentes Na capital Catalana Né? Na capital da Espanha Aí Barcelona Que começava A despertar A foto foi tirada Do observatório Fabra Em Tibidabo Pelo chefe De meteorologia Do centro astronômico Vamos ver Aonde que fica Esse lugar Vamos ver aqui Aonde que fica Esse lugar aí Ah Peraí Não é aqui É aqui Então a foto Tá lá A cidade ao fundo Esse aqui É o observatório De Fabra Certo galera? Vamos ver aqui Algumas Peculiaridades Desse lugar Observatório Fabra É um observatório Astronômico Localizado em Barcelona Catalunha Espanha Apontando Para o sul A 415 metros Somente Acima do nível Do mar Foi criado Em 1904 E pertence A Academia Real De Ciências e Artes Da Barcelona Né? De Barcelona Então ele fica A 415 metros Acima do nível Do mar Certo? Eu preciso dizer Alguma coisa a mais? Né? Então pra você Poder ter avistado Essa linda imagem Esse observatório Teria que estar No mínimo A 2 quilômetros A semana Do nível Do mar Né? Você pode ver Que ele está Bem baixinho Né? Aqui a cidade Aqui ó Né? Dá pra ver Bem direitinho Aqui a cidade Né? E com certeza Por exemplo A pessoa Que estivesse Ali Naquele Parador Ali ó Né? Ao fundo Aqui Aquele caminho Sobre o mar Ali ó Né? Trapeixe Pode ser dito Também Você com certeza Veria Malorca Ao fundo Né? Então Basicamente galera Esse corpo De água Aqui ó Galera Tem mais de 100 quilômetros Aqui de água Nivelada Água Nivelada Eu vou continuar Batendo nessa tecla Né? É uma frase Tradicional Aqui do canal Né? O nivelamento Do mar É nivelado E ponto final Né? O nível é nível Meu amigo O nível é nível Né? Não tem discussão Não tem discussão Né? A gente não tem Que estar discutindo Aí Batendo boca Com o Globaloid Não tem É um absurdo O que eles estão Imaginando aí Até hoje Vamos dar uma olhada Aqui ó No Globinho Vamos dar uma olhada Aqui no Globinho Imaginário Tá? Então tá aqui Barcelona Ó Barcelona Eu vou colocar Eu vou colocar Bem no litoral Aqui ó Bem no litoral Aqui ó Tá? Aqui Vamos puxar aqui Pera aí Vamos puxar aqui Até Malorca Fica aqui Mas eu vou colocar Bem aqui No litoral Aqui ó Olha aí ó 172 quilômetros Né? Até mais do que a gente falou 172 quilômetros Meus amigos Galera Quando chega no mar A teoria do globo acaba Não tem cara Não tem pra ninguém Quando chega no litoral A teoria do globo Acaba Ela é destruída A água destrói o globo Né? Então tá aí galera Né? Olha só Que coisa linda Hein? Caramba Que foto Hein? Caramba Velho Não sei Cara Eu acho que eu vou mandar Enfadrar essa foto Eu acho que eu vou mandar Colocar Fazer um pôster Dessa foto Velho Eu acho que eu vou fazer Isso mesmo Então assim galera Outra coisa Que eu quero mostrar Pra vocês É esse teste De curvatura Essa tabela De curvatura Ela foi feita Por um engenheiro Um engenheiro Um cara Que mexe com números E cálculos E matemática Ele é amigo Do pastor Thiago Do canal Verdades e Teologia Certo? Tá lá o vídeo No canal do pastor Thiago Vou deixar o link Pra vocês Na descrição Essa é uma tabela Correta Porque essa tabela Aqui Ela tá incorreta Tá? Quem Quem fez essa tabela Aqui? Quem que fez essa tabela? Hum A gente não sabe Quem fez Tá? Por que que ela tá incorreta? Pelo simples fato Galera Que é o seguinte Ó Pra A curvatura do globo Ela tem que ser medida De uma outra forma Que nem o engenheiro fez Porque você não está medindo Uma curvatura leve Que ela vai baixando Baixando Como uma Lomba Sabe? Como uma ladeira Não Ela é muito Ela é muito acentuada Ela vai Ela vai descendo Chega a um ponto Que a curvatura Está apontando pra baixo Aqui ó Então Quanto mais distante Do observador Mais acentuada É a curvatura Mais acentuada Fica a curvatura Você entendeu? Então Por exemplo Aqui ó Por isso que dá esse pulo Olha só De De 150 km Que daria 1776 metros Pra 200 km Já pula pra 3.000 metros Você entendeu? Já pula pra 3.000 metros Por quê? Porque é muito Acentuada a curvatura Chegar a um ponto Como eu falei Que ela já está Apontando pra baixo Aqui ó Entendeu? Então Essa é a tabela Real Essa é a tabela Real de curvatura Né? Então tem que vir Aí um engenheiro Terraplanista Pra fazer o cálculo Do globo Cara Porque nem pra isso Os globos Serve Então a gente tem aí Engenheiros Terraplanistas Cientistas Terraplanistas Doutor Afonso Nós temos Advogados Terraplanistas Que nem nosso Valoroso Irmão Gilberto Do canal Terraplana Reload Historicistas Terraplanistas Irmão Flávio Do canal Evangelista Flávio Professores Eu não vou citar nomes Porque é complicado Né? No estábulo educacional É complicado Mas Galera Tem Assim É só você comecei a pesquisar Direito Com seriedade Terraplana Certo? Você não acha estranho Cara Ter tanta zoação Com esse tema aí? Você não acha estranho? Por que que Zoam tanto o tema? Ué Se é tão fácil Refutar Terraplana Não precisa nem zoar Velho É só refutar Mas por que que eles não conseguem Refutar E só partem pra zoação? Será que isso é medo? Será que isso é medo? Aonde que está a prova empírica Do movimento galáctico Que nós estamos agora Nesse exato momento A mais de 2 milhões De quilômetros por hora? Hã? Uma pergunta simples Mas aonde que está? Aonde que está essa prova? É Não tem Por que será que não tem? Será que de repente Vale você Pensar um pouco Que de repente A Terra está Parada Imóvel E tudo lá em cima Que se move? É meu amigo Você que ainda Acredita Na bola giratória Flutuante Que não existe Uma única imagem real dela Somente Isso aqui CGI Feitas em computador Gerador de imagem Pois é O globo Ele existe Somente aqui dentro Do computador Imagens forjadas Pela NASA Então meus amigos A Terra Segue plana Sempre foi plana A Terra é plana Desde Gênesis Desde Gênesis A Terra é plana E para quem não foi militar Quando o Leandro fala Até a segunda ordem Cara É inquestionável É gíria militar A Terra é plana Até a segunda ordem É uma coisa Inquestionável Certo? Então galera A gente vai ficando por aqui Convido você ainda Que não for inscrito Inscreva-se aí Você que já é inscrito No canal Muito obrigado Pela sua presença Verifique aí a sua inscrição O sininho está ativado Certo? Agradeço aí também Pelos likes Né? E tamo junto galera Sempre muito agradável Sua presença E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!